Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um companheiro do Lucas Romero, será que ele poderia vir para o Cruzeiro? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes, essa declaração também do meio campista, que eu quero comentar aqui com vocês. Além disso, eu quero falar também sobre dois jogadores na base do Cruzeiro e assim, por que eles não tem espaço na equipe profissional que é realmente de se questionar? Até por conta da fase que ele tem vivido no Cruzeiro, são números sensacionais, enfim, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal, vamos chegar aqui com 44 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês. Todos os dias tem vídeos aqui no canal, o primeiro aí por volta das nove e meia da manhã, o segundo às cinco horas da tarde, todos os dias, tá? Então se inscreve aqui embaixo, tem seu like, que certamente nos ajuda bastante. Então, quero começar falando aqui com vocês justamente sobre os números dos dois jogadores da base do Cruzeiro. Eu vou deixar aqui esse post, deixa eu só arrumar a camisa, tá aqui, ó, do Krias Latoca, muito obrigado aqui a ele. Ele falou aqui, ó, em quatro anos cobrindo a base do Cruzeiro, eu nunca vi algo parecido com o que os senhores, né? O Teves e o Kenji fazem em 2024. São 74 participações em gols na conta dessa dupla, que está no primeiro ano, né, de sub-20, o que é surreal. E realmente, né, se você for analisar aqui, ó, o desempenho dos jogadores, é muito interessante. Até tem que abrir aqui do Cruzeiro, ó, deixa eu ver aqui, do time sub-20, vamos lá. É, que tem aqui, né, ótimo jogadores, sem dúvidas, os dois ficam ali no destaque, mas assim, nem eram os mais cotados lá, tá? Desde o início do ano, acendem sim esses protagonistas, não. Óbvio que tinha uma expectativa boa, mas os números deles são fora da realidade. Por exemplo, o Teves também, é, 39 partidas, com 19 gols marcados e mais três assistências. No final de semana, tanto ele marcou duas vezes e o Kenji, mais uma vez, também, nesse duelo contra o Boston City-Brasil. Marcou gol contra o Santos, também, do Campeonato Brasileiro. E lembrando, né, um jogador de 18 anos, né, uns dois jogando contra atletas até mais velhos do que eles. Até porque a base do Cruzeiro, no geral, desde quando chegou o Ronaldo, sempre é jogadores mais jovens, né? Sempre 17, 18, 19, quando tem 20 anos, raramente já não teve passagem pelo time profissional. E aí, o Kenji, né, também, 26 gols marcados e, se não tiver ganhado, ele tem mais 20 ou 18 assistentes, o que é muito interessante. Eu confesso pra vocês que eu tô um pouco por fora dos jogos, né? Não sou de assistir muito o time de sub-20 e tal, mas eu queria ver como que é o posicionamento de cada um dos dois, né? Eu sei que o Teves pode jogar um pouco mais centralizado, os dois, né, podem revezar nessa função, mas eu queria ver, né, ah, eles caem mais pelo lado direito, mais pelo lado esquerdo. É claro, poderia improvisar qualquer um dos dois e sem travante, porque eles fazem essa função sem travante ou falso 9, mas eu acho interessante também, né, pra ver qual posição que ele cairia melhor, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, mas até aqui, né, o portal com os criados da toca, 74 participações em gols nessa temporada, eu acho que eu não vi algo assim. E lembrando que ainda tem mais muitas competições pela frente, né, do time sub-20, pra você ter ideia, estamos aí de setembro e agora que a reta final vai começando de campeonato. Então setembro, outubro, novembro, geralmente ali no final do mês já terminou tudo, certamente essa dupla aqui vai dar muito destaque ainda pro Cruzeiro e espero eu que nos próximos jogos possa ter espaço no time profissional, até porque vai lembrar tanto o Teves quanto o Kenji ficaram no banco contra o Atlético Goianiense e pode acabar sendo relacionado pra mais outras partidas, entrando muito em breve, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quero falar também sobre o Claudinho, um jogador que teve a sua rescisão de contrato, porque ia até o final de 2025, se não tiver enganado, até postou um post nas suas redes sociais, lembrando que nesse ano ele está no Confiança, onde tem revezado, né, titular, reserva na Série C, não vive, né, bons anos, tem um bom tempo já que ele não tem feito boas temporadas, 18 partidas, um gol e uma assistência, lembrando que ele foi comprado pelo Cruzeiro por 3 milhões de reais da equipe da Ferroviária, na época até parecia ter muito potencial, não julgo não, tá, porque assim, pra você ter ideia, 2020, no Campeonato Paulista, ele teve 11 partidas, dois gols e duas assistências com 19 anos, então era um ponto ali que, pô, meia barra ponta, com 19 anos com essas participações em gols, não é à toa que o São Paulo, Atlético Mineiro e o Cruzeiro foram os interessados, o Cruzeiro foi aquele que ofereceu mais e comprou ele por 3 milhões, não teve, né, um destaque que era de se esperar, jogou muito em 2021, de números mesmo, né, porque o Cruzeiro tinha poucas opções, eu lembro que contratou o Marcinho, pra você ter uma ideia, e aí ele acabou perdendo espaço, 28 partidas naquele ano, dois gols e duas assistências, em 2020 também jogou 14 jogos, não acende nenhum gol e nenhum passe, e era muito desajustado, né, o time do Cruzeiro, ainda ele foi emprestado pelo Mirassol, pro Chapecoense, Santandré, Pousa Leg no Confiança, onde não tem conseguido jogar, né, acho que o melhor pra ele, dependendo, arrumar um outro time na Tailândia, algum time assim, sabe, geralmente o pessoal lá fora tem dado muito certo, porque aqui no Brasil já está um pouco queimado, e acho que não tem tido muito espaço também, nem na Série C, melhor ali procurar, né, em algum outro país, dependendo, volta com muito mais destaque. Antes disso, eu quero destacar aqui pra vocês também, os próximos jogos do Cruzeiro na Esportiva, que vai ter, né, esse duelo aqui contra a equipe do São Paulo e Cuiabá, então, até fiz aqui, né, algumas opções, ó, Cruzeiro venceu o São Paulo pagando 2x, então 100 reais votaria 200, tem também 2,65 pro Cruzeiro venceu o Cuiabá fora, e 2,45 pra vencer o Libertar também fora de casa. Lembrando, tem jogos da Seleção Brasileira, que vai ser nessa terça-feira, não sei quanto você está assistindo, mas tem várias opções, né, Liga das Nações da UEFA, enfim, ó, o tanto de país aqui do futebol europeu, pra você começar então, o link da Esportiva tá aqui embaixo na descrição, e também no primeiro comentário fixado. Então, só antes disso, deixa eu... Bp Mago, que eu quero falar sobre isso aqui, ó, do Consomero, né, revela convite a Rascaeta do Flamengo, que falou, né, dessa possibilidade dos dois voltarem, né, jogar juntos no Cruzeiro, vou deixar aqui essa matéria, e vou ler aqui com vocês, valeu o Planeta do Futebol, que postou essa informação aqui, ó, então, falou aqui, ó, saímos pra jantar no Rio, fiquei, é, fiquei um tempo com ele lembrando, né, do Cruzeiro, bem legal, falei pra ele se estava com vontade de voltar pra brega, tá, bregar, que a gente está, né, de braços abertos, ele está bem feliz lá, é, vou jogar com pressão. Então, falou assim, sobre essa, esse acordo, né, entre os dois ali, conversando e tudo mais, porque é aquela coisa, né, será que poderia voltar a jogar juntos, lembrando que fizeram sucesso, chegaram até juntos, quase, né, o Arrascaeta em 2015, o Lucas Romero em 2016, e ficaram até o mesmo período, basicamente, conquistando a Copa do Brasil de 2017 e também o de 2018, né, e também mais dois campeonatos primeiros pro Lucas Romero e um pro Arrascaeta. Lembrando, a fase dele no Flamengo é boa, apesar das lesões e tudo mais, ele tem recuperado nesse ano, só pra você ter uma ideia, na temporada, 31 partidas, 7 gols marcados e 9 assistências, deve ficar fora aí por algum tempo ainda no Flamengo, eu tô um pouco por fora dessa última lesão dele, e sempre convocado pra seleção uruguaia, não é atoa que já tem 50 partidas pela seleção, 10 gols marcados. Pelo Cruzeiro foi muito bem, foi vendido por um valor total de 15 milhões de euros, hoje tá avaliado aí na casa dos 15 milhões também, próximo disso mesmo, não acho que deva voltar pro Cruzeiro tão cedo, tá? Porque quando ele tem condições físicas boas, eu acho que é o melhor jogador do Flamengo, tranquilamente, mesmo com as chegadas do De La Cruz, de outros atletas que vão ainda reforçar o clube, eu acho difícil o Arrascaeta não ser titular nesse time, ainda mais com 30 anos. E pra liberar pra outro time no Brasil, eu acho que o Flamengo até com medo, né, da repercussão negativa que teria, não deve fazer tão cedo. É claro, ninguém esperava que o Gabigol também iria sair de graça pro Palmeiras, como tem conversas, ou o Dudu sair do Palmeiras e jogar em outro clube no Brasil. Podem ter reviravoltas de um dia pra outro, né, mas não é o caso do Argentino Arrascaeta, nunca deu trabalho assim extra-campo. É claro, quando deixou o Cruzeiro foi um pouco desonesto ali, mas rendeu o dinheiro pro Cruzeiro, ele quis sair mesmo, fez até o bem, né, pra sua carreira, porque ele já sabia que a bomba ia estourar no Cruzeiro, e, pô, comparado com o que os pilandras que passaram no Cruzeiro, o cara ainda deixou quase 75 milhões, acabou sendo bom demais a conta, né, Cruzeiro que não soube administrar. Mas eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários como que você vê essa possibilidade de volta, acho que com bons olhos, né, todo cruzeirense, mas eu, basicamente, não acredito não, viu, não acredito porque o Flamengo não teria esse interesse em liberar. E pra contratar, certamente, ele vai ser um valor próximo de 65 a 85 milhões de reais pro Flamengo pensar nessa liberação. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o link da Esportiva tá aqui embaixo pra vocês também, e outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui em nosso canal. Valeu, galera!